Olá, minhas amigas e meus amigos do ar, mais um Sassarico News trolando as notícias da grande mídia com humor. O jornalista marxista-leninista Anselmo Góes noticia na sua coluna diária que a banda podre da Polícia Militar do Rio de Janeiro agora está aceitando propina através de cartão de crédito. A intervenção militar acabou há um mês atrás e, pelo visto, deixou um grande avanço no combate ao crime. Um avanço tecnológico no recebimento das propinas. Também acabou a presença da Força Nacional na questão da segurança do Ceará. Naturalmente, deve ter acabado com todos os bandidos e o crime organizado mais rápido do que eles. Só o exército de Israel, que passou três dias em Brumadinho, ninguém sabe pra quê. Utilidade pública. Pelos jornais eu fico sabendo que o presidente ontem evacuou duas vezes. Isso é muito importante. É importante que o país saiba quantas vezes o presidente evacua. Porque no lugar da bolsa de colostomia, começa a se formar entre os viciados uma bolsa de apostas sobre quantas evacuações presidenciáveis ocorrerão a cada dia. A política em seus bastidores é fantástica. Os promotores do caso Queiroz já foram trocados três vezes e o Queiroz até agora nenhum depoimento deu nem sequer lá apareceu. Ao contrário, com câncer, anda esbanjando otimismo, sambando na cara da gente. Ante ontem foi a abertura do protocolo da Câmara dos Deputados. Os deputados eleitos fizeram fila para protocolar seus projetos. Entre os grandes projetos nacionais colocados, um deles, que vem da Bahia, do major Isidório, propõe que a Bíblia seja considerada um patrimônio imaterial do Brasil. E mais, que uma única tradução da Bíblia seja considerada. Que o resto não pode ser considerado. Um outro projeto de uma deputada propõe acabar com os faróis acesos, a obrigação de farol aceso nas estradas. Porque a razão desse projeto é apagar os faróis, ninguém sabe. E mais outro projeto onde propõe acabar com o tratamento de vossa excelência entre os deputados. São projetos de grande valia para o desenvolvimento tecnológico, econômico, político, cultural do nosso país. E mais, é importantíssimo isso. O Brasil vai para frente com esses... Só dói quando eu rio. Vocês comem a puta que pariu. Que projetos importantes. Bem fez o jovem deputado Kim Categuiri, que usou da palavra para homenagear a memória do seu pai, porque ele estava usando uma gravata que foi do pai dele. Mas bem, vamos bem. Um grande abraço. Do grupo de deputados do Rio que vão decidir se os seis deputados eleitos presos atualmente no Rio de Janeiro serão empossados ou não, quase metade deste grupo responde a processos. Com todo respeito, eles vão julgar os seus pares. A começar pelo deputado André Ceciliano do PT, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que é o campeão de processos. Só de improbidade ele tem cinco processos contra ele. Sem grilos, afinal de contas, são todos inocentes. Nós todos somos inocentes, até provas em contrário. O difícil é encontrar as provas. Os bancos privados do Brasil, e são apenas três, tiveram um lucro gigantesco maior de todos os tempos. Acho que foi quase 11% de lucro. Claro, deficitária é só a previdência, que tem que ficar desembolsando dinheiro, para cobrir os juros dos bancos com a dívida interna. Para derrubar Maduro, que já está caindo de Maduro, vale tudo na santa aliança neoliberal global. Vale até inventar uma repentina ajuda humanitária. A Venezuela está caindo aos pedaços há anos, mas só agora resolveram fazer caridade. Como são caridosos os interesses no petróleo da Venezuela, não é verdade? O Conselho Federal de Medicina liberou consultas e tratamentos à distância, pela internet, por telefone. Se no mundo real o que tem de médico enrolando a gente não está no gibi, agora vocês imaginem no mundo virtual. Mas se existem pais de santo dando consultas de búzios pela internet, por que não os médicos não podem fazer a mesma coisa, não é verdade? Da minha parte, eu faço como a maioria dos brasileiros. Eu me consulto pelo Google. A direita neoliberal está festejando a vitória nas eleições de El Salvador. Alguém lembra desse país? El Salvador. El Salvador há muito tempo já deixou de existir como nação. O crime organizado tomou conta totalmente do país. O seu peso na economia mundial é praticamente nenhum. Portanto, há o vencedor, as bananas. Falando em República de Bananas, meta futura para ser atingida por nosso país, treinei, ó mandatários do mundo. O ex-presidente da Costa Rica foi acusado de assédio sexual. Oh, que horror! Isso vai abalar os alicerces da moral intensa de todo o mundo ocidental. O ex-presidente da Costa Rica. Porra! Assédio sexual, hein? E para terminarmos no dia de hoje, eu penso que quando Rodrigo Maia passa a ser a esperança de democracia, é porque o dia a dia neste país está muito difícil. Com a palavra, a nossa comentarista de política, Crisálida Viegas. Crisálida Viegas, como você vê o momento político do Brasil? O país está numa merda. Crisálida Viegas. 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 Obrigado.